Sexta-feira, pãozinho integral pra diminuir a culpa, salada, vinagrete, mostarda, maionese, ketchup, purê. Eu vou contar pra vocês o segredo desse meu purêzinho perfeito. O segredo do meu purê é a batata. É a batata com certeza, olha. Perfeito. Eita, masqueira. E a batata palha. A mulher tá trabalhando. Amor, filma aqui pra mim, por favor. É sério, filma aqui. Ah, moleque! Não precisa me filmar, não. Só assim, meu... Olha o meu purêzinho. Ó, como tá perfeitinho. Ó. Esse é meu purê. E o segredo dele é a batata. O segredo do meu purê, ó. Ó, o ícara que amassou aqui. O ícara que amassou aqui. Deixa mais pedacinho. O ícara é filho da mãe. Eu sou a mãe, claro. Ó, mas deixou bem, eu gosto com os pedacinhos. Fogadinho. Apesar de a pessoa pra ajudar, a pessoa faz o que ela quer. Por isso não peça ajuda. Quando é de cada um jeito, não peça. Faça você mesmo. Esse meu molhinho que fica... horrível, né? Olha só. Vou ter que fazer muitos sacrifícios. Ah, é, né? Tem uma mulher aqui e o menino adoram fazer sacrifício. Ó o povo que se sacrifica na comida. Tem cada bula aqui. Ele reina. Reina. Pelo menos o pão integral. O pão integral. Tem vinagrete, né, amor? Tem salário. Adminui a culpa. Nossa, dá nem pra colocar duas salsichas, senão não vai caber os recheios. É. Faz só uma. É, depois com dois pães, né? É, fazer o quê? Eita. Eu nem queria, né? Ah, eu sou. Com certeza não. Mulher aqui nunca quer nada. Deixar aquele lixinho ali que tá meio chato, né? Eita, a dor. A gente faz, né? Ah, igual o coração de mãe, dá aquela apertadinha. Pra caber mais. Isso é tática. Isso é tática. Isso é tática. Aí agora você vem aqui, ó. Opa. Aqui é tudo ensaiado. Tudo ensaiado. Tudo a... Aqui a gente tá no... Meleca-chefe. Meleca-chefe. Tudo ensaiado. Tudo... Só que não. Ensaiado. Aqui eu sabia que isso ia acontecer. A gente tem que tá pronto pras adversidades. Tá aprendendo isso nos cursos de LinkedIn. Ó, ó. Foi direito, né? Ó, e até que... Acertei o inglês. Que a mulher aqui só falta uma taca no inglês Magabeirense. Bem de Bahia. Aí eu já chego lá. Não tem pressa, não. Mas o importante é que a velocidade é a direção. Já dizia claríssimo. Não por acaso. Se tiver pressa, aí se tropeça no caminho, se rala tudo. Ó. Nossa, trouxe. Parecendo aquele cachorro que em dia Osasco, o melhor lá, do Brasil. Ó. Deixa eu tomar uma vez assim. Melhor do mundo, né? Melhor que o meu não é, né? Melhor que o seu não é. Eu tenho o Borogadó. Eu aprendi a cozinhar, porque sou em sobrevivência. Eu não aprendi a cozinhar. E não foi fácil. Não foi do dia pra noite, não. Pra eu chegar no nível que eu tô hoje, eu ralei, viu? Já queimei muita panela, salguei. Ih! Tcharam! Super mega. Meu irmão, acho que tá limpa. Deve estar. Não sei não. Desconfio. Ó, vou contar as minhas salsichas aqui, os negócios. Menino, pega aqui, menino seu. Pega ali na mesa e pega a guarda, por favor. Vem trabalhar. Menino. Ó a preguiçosa de Jesus lá. Eu tô bagunçada. Meu cabelo tá tudo... Depois de uma sexta-feira bagunçado. Não, não, não. Para de show. Para. Para de fazer comercial da sua gordinha. Sex. Sexy, né, amor? Sex. Sex. É, porque sexy e o fio é a luz atrás, né? Eu sou interessante, mas sexy eu já fui. Mas nem liga suas coisas. Eu tenho conteúdo. Muito. Ó, vamos lá. Mais um. Só para deixar o povo com vontade. Oi, filho. Tá dentro. Se você quiser mais, tem que pegar aqui. Só que eu... Deixa eu só fazer esse. Aí você pega mais. Eu deixo, porque ele é bom de comer arroz, feijão, brócolis, couve. O que botar aqui? A ver se não, eu não come. Rapaz, eu tô já para dar pedra para ele, para ver se ele é bom mesmo. Eu quero ter certeza que ele é bom. Vamos ver se a cebola não vem, gente. A ver se ele é bom mesmo. Eu gosto de treinar mesmo, é na prática. Negócio na teoria. Eu vou fazer uma sopinha de pedra, mesmo para ver ele tomar o caldo. Eu quero ver ele tomar o caldo. Eu gosto de ver. Só que nem se eu souber. Não morre não. Comer tripa de galinha frita e nunca morri. Mas na Bahia, muita gente come até hoje. Não só na Bahia, né? Outros estados. Nem morre nada. Se eu achei que você não come isso, como é aquilo. Eu não come, você não tá com fome. Eita. Ah, que eu soube uma batata. Cara virado nas vozes. Menino. É igual aquela carne lá. É a vaguil lá que eu vi o quilo. R$ 1.500. R$ 1.500 eu compro um boi inteiro. Vou comprar um barato de carne. Nada sobre isso. O quilo, R$ 1.500. Não dou nada. Deve estar barato na promoção. Rapaz. Eu não dou. Depois eu compro o bezerro. Eu vou nutrir ele. Eu vou alimentar ele com capim. Com R$ 1.500 vai virar um boi. Se for uma vaca ainda vai dar leite. Com R$ 1.500, minha filha. Eu como é um boi inteiro. Não. Dô não. Dô não. Primeiro porque eu não tenho. Primeiro porque eu não tenho mesmo. E segundo porque eu sou doida. Eu posso beber e ficar beba. Mas dar mais doida eu não fico, não. Nunca vim dizer. Rapaz. Da R$ 1.500 é negra de serviço. Eu comprei um boi inteiro. Eu comprei o vaguio todo. Vamos. Acho que dá. Coloca a versão. Mas acho que vai ficar muito cheio. Tcharam. Janta de sexta-feira. Parabéns. Parabéns. Nossa. Eu gosto que não sei nem. Não tô conseguindo falar não. O que que acontece? Você é cansaço? Será? Tô precisando que a mulher faça uma surpresa pra mim. Claro que eu não tô sugerindo isso pra ela. Só que no vídeo. A mulher de repente me leva assim no spa. Pra ficar um dia lá. Só relaxando. É minha beleza. Tô merecendo. Tô na aula. Olha como é que eu tô. Toda despenteada. Toda descurungujada. Preciso fazer a unha. Os negócios aí também. Na, na, na. Na carpida lá no terreno. Tô pensando no meu negócio. Mas sério. É que a mulher, né? Faz uma gracinha pra mim. Eu acredito. Eu sou brasileira. Desisto. Nunca acredito. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Agora eu vou preparar o meu. Ó. Cachorro quente. Olha o molhinho. E nunca se esqueça do, ó. O segredo do meu purê é a batata. Eu vou contar o segredo pra, ó. Olha como é que fica o purê, ó. Macio, ó. É que essa colher é ruim de colocar no pão. Mas olha aqui. Ó. E já tirou os pedacinhos da minha batata. Eu gosto do purê com os pedacinhos. Filho da mãe. Menino enxerido, viu? Pensa no menino enxerido. Eu que fiz menino enxerido. Ô. Não vai de enxerido. Ó. Mas fica. O segredo, ó. O segredo do meu purê é a batata. O segredo do molho da salsicha é o tomate. O segredo da maionese é o ovo. Já vem pronta. Tá aqui também o tomate. Isso aqui é a mostarda. O segredo da salada. É o repolho e a cenoura, claro. E o segredo da batata palha é você comprar no mercado a mais barata. Porque um pacotinho que a gente viu ali no outro tava quanto? Oito e pouco, né? E esse daqui, oito e pouco também lá no atacado. A gente foi no atacado, que a gente não é besta, né? A gente é ligeira. A gente pode economizar. A gente é esperto. A gente faz economia mesmo. O povo pensa que eu tô rica. Não, não tô rica. Tudo que a gente pega promoção no site. Pega voucher, pega não sei o quê. Pega no peixe urbano, não sei, não sei lá na onde. Não sei o quê, não sei o quê lá. Não sei o quê, não sei o quê lá mais. Pra tudo em inglês, essas zorras. Cashback, né? É, cashback, é cashback. Essas zorras aí. Antigamente era tudo na caderneta. Agora é cashback. É esse daí. Não é pix. Agora esse pix aí, eu tô pixada já. Então agora, bom apetite. Boa sexta-feira. E vamos bagunçar, que eu sou bagunçada. Aiô, eu já tomei cerveja. Tomar mais uma, amor. Vamos mostrar que eu tomei cerveja. Vou vari, né? Trai na Estela. Ai, que senhal. Por opção, tá? Não tô doente, que o povo faz quando a gente não bebe porque tá doente. Ah, tá doente. Não tô doente nada. Eu tô diminuindo mesmo. Eu gosto da cerveja, gosto da cerveja. Não gosto do álcool. Se eu gostar do álcool, eu tomava pinga, igual o Leonardo. Tomava cachaça, igual o Eduardo, eu gosto. Eu não gosto. Mas eu gosto, gosto da cerveja. Gosto da Estelinha, mas até estava me deixando bebo. Ficando velho depois dos 20 anos é complicado, né? Imagina quando chegar nos 30, meu Deus. Boa sexta-feira pra todo mundo. Tomar minha geladinha aqui sem álcool. E vamos que vamos.